Bom dia pessoal, olha aí ó, olha essa trepadeira aqui ó, esse pó uva com sisos, tá vendo ó, as folhas, parecida com as folhas da uva, uma trepadeira, um pó uva, sisos, olha como que ela tá ficando linda, ela é originária da América do Sul, hein, muito linda, né, dizem que não, que é difícil encontrar, mas já tem, vamos, deixa ela evoluir aqui ó, tá vendo, se pôr uva, os sisos, graças